É começar o pedal dos Alpes, mais um passeio no parque E frio, muito frio de novo Olha galera, ele startou o pedal dos Alpes Dá para ter uma noção Frio, florada, está muito bonita mesmo Galera ali atrás, 15 pessoas ou mais E vamos aí Hoje eu estou de road, não curto, mas vamos aí Legal demais O dia está agradável Show de bola Olha os Alpes lá, gelo, frio e vento Mas está legal, a galera está animada, não sei né, mas está indo Porque está frio demais, nossa, saímos de onde eu moro é quente, chega aqui e está um frio danado Está legal, paisagem bonita, vindo para cá também a paisagem é muito bonita Vamos aí Vamos aí Está frio, velho Sou eu de novo Caneta azul, sub-zero Leônica, seco Olha aí galera Isso aqui é a nossa porta do Ibaçu Olha lá, montanha mais alta Está escondida nas nuvens Olha lá Só uma montanha Fruta Chegamos no croissant Estou fazendo cozinha na mão Bão Barato Gostoso Dizem que é de graça tem dia aí Mostra a receita Não 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 Isso aqui é meu avô feliz na foto Feliz? É É É É É É justamente essa linha aqui que divide o Japão pela metade aqui praticamente Olha a diferença de cor ali Essa aqui Essa aqui Olha Ela não se movendo agora que a gente está Tá bom É É Mano Não fala para essa posição porque é a maior falha até do Japão Onde que ela está dividindo no Japão? Inteiro? Que linha? Linha Aqui, olha Linha certinha Quem vai imaginar isso? Caminhão Vamos Aquele Aquele Está vendo essa racha Olha aquela cor de diferença Isso é tudo, velho Pai A falha é tectônica Nunca imaginei isso Não vai Minha 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 Tem A Puxa E Lá 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 Você precisa levar a barraca, sabe o que é legal lá de cima? Você tá andando assim dentro das pedras e daqui a pouco você pega assim dentro das pedras Cara, isso aqui é amonite Amonite Essa brincadeira, olha Fala Richard A gente vai aí Que levanta Fala aqui, tá aqui Ah Não, é? Pensa a roupa, então acho que é Pode gostar aqui, ó Só um corte assim É ainda velho Galera, finalizar o pedal Pedal sofrência Como sempre Ave Maria Agora, descansar Galera ali chegando O outro já chegou Todo mundo, eu acho E pau na máquina pra casa Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau